Todos os principais jogadores do estilo de São Paulo O cara das bolas, paradas do titular, vai para a cobrança, organiza 8 Autorizada de Grute, ele contra o César Vem de pé direito, organizando o titular, bateu! Novo São Paulo Grute Abra o placar para o decorrer, vai lá complementar o Leandro O que eu falei, esse aqui é o Trega Guarante O Trega Guarante, o Trega Guarante, o Trega Guarante O Trega Guarante, o Trega Guarante, o Trega Guarante São 100 quilômetros, um porrinho, viagem O Trega Guarante, o Trega Guarante, ele está alinhado É o Trega Guarante Outra togresso agora, o Fernando Avisamente umas costas, dois gols na Copa São Paulo. Fez um contra o Gama, outro contra o Lenense, vem para a segurança, Fernando. Vem de bem direito, vem forte, bateu, gol do Rosão. Os dois principais batedores abrindo bem as presas. Os seus times. A vez do São Paulo voltar a bater, lembrando que eles falaram que depois dos cinco antes é alternado, não todas as competências são alternadas, mas aquilo virou eliminatórias. Perdeu e o outro fez e acabou. Então temos cinco, com essas eliminatórias as primeiras. Vem para a bola, Paulo e Nil. Aí o César no meio do gol. Autorizado, Paulinho. Também tem de pé direito para o tipo de São Paulo. Paulinho bateu, gol do São Paulo. Belíssima sobrança, as trens, até agora, né? Mais forte, a do NegRute, e a do Paulinho, mas com muita classe, ele pesando, deslocando o goleiro. E só quero te dizer que o Sport TV é muito forte, até agora o Marcos não recebeu a vida. Muito obrigado, Anelis, que estamos assistindo. A partir desse tipo do Ceará, agora, com o Daniel. O Daniel, o Daniel, o Daniel, o Daniel, bateu. Que isso, mano. Recuou, essa bola, o Leandro pegou. Pega o Leandro, de novo lançando o risco horroroso do Daniel. Bateu o fraquinho, o fraquinho, o Leandro, bola para pegar. Como é comum, né, o cara que durante a copinha faz um golaço, chutando muito bem, fora da área, e, às vezes, a cobrança do pênalti hesita, não está convicto e acaba batendo mal. Bateu mal mesmo, o Leandro foi bem na bola e o Leandro empresta o Leandrinho, né. Agora, sempre presta atenção, porque passa a ser inregulado qualquer umadinho e o Leandro deixou o pé esquerdo na linha para tomar um golaço. O Leandro pega o pênalti mal, o Leandro, o Leandro, o Leandro, é doido, entrega isso. O Leandro pega o pênalti mal, o Leandro, o Leandro, o Leandro, vai para a cobrança aí, vai. O volante. São Paulo tem um contrato com o canto direito no gol, né, todos ali, então ele bateu. Bateu forte, bateu no alto, o Leandro, até foi na bola, César, mas quando viu, ela já tinha ido. O gol foi lá, César, Fedele, 3 a 1 para o São Paulo, vai para a cobrança agora, o João. E os jogadores que já foram relacionados no time principal do Ceará, ele contra o Leandro. também vem de pé direito, o João. Autorizar o camisa, segura o gozão. João bateu para fora. jogou lá em Américo-Brasiliense, essa bola, o João, o São Paulo, se o fizer, acabou. E somou a cobrança, o João, jogou lá, aqui na bancada, na arena da ponte. O São Paulo tem dois pênaltis para fazer, o incluiço se classificar para a terceira fase. É a pressa de Caio Matheus na rola. O único gol de pé no São Paulo na copia, foi feito por ele, no jogo contra o Carajás. Batando o meio do gol naquele jogo. Para colocar o São Paulo na terceira fase, o Caio. Já tem gol pelo profissional do São Paulo, o Caio, do jogo pela Copa Sul-Americana. Depois, o outro jogador do jogo, o João, o João, o João, o João, o João. Perdeu, Caio Matheus, tem jogo ainda, tá vindo aí no gozão. Bateu mal também, Caio bateu longe, e tomou o gol mesmo no campo que os seus companheiros encontraram e ele não achou. Tem que fazer o Brian, se perder, acabou. E se ele fizer o São Paulo, se fizer o próximo, também acabou. Vai para a começo, Brian. Toda a torcida no gozão está com o Brian nesse momento. se perder, acabou. Autorizado o Brian, vem de pertenimento, bateu, gol do Rosão. 3 a 2. A partida da segurança, percebeu o deslocamento do Leandro, deu um tapa no meio, com a força certa e a altura certa para impedir que o Leandro pudesse, de repente, com o pé, fazer a defesa, o goleiro grande, então o Brian foi bem, era o que o momento pedia para ele. Abra com o Brasso Cauê, ganhou a titularidade, nessas aulas do Sub-20, chegou a 2022 ao São Paulo, os Unidos K Brasil, também assinou o contrato profissional para o São Paulo esse ano. Cauê e César, autorizado, temos a 3 picolos, para classificar o São Paulo, Cauê, patrão, gol! Aí, ó! Vamos junto! Que venha a Ferroviária! Até a próxima, galera! Com toda a concentração do mundo! Ele matou o mesmo canto que todo mundo! O César pulou para o outro! E o Cauê foi conemorar com a galera, classificação do São Paulo para a terceira fase! Para continuar em Arara, para enfrentar de novo a Ferroviária! O São Paulo continua o seu caminho, buscando o peito da campeonata da Copa São Paulo! O Ceará, ainda tem feito uma campanha melhor que a do ano passado, está eliminado desta Copa São Paulo de Futebol Júnior! Festa da Galera Tricolor em Araraquara! O joelho do São Paulo finalizou mais, abriu o Fogar, comprou duas grandes chances, mas tomou um gol, como todos os outros jogos, tentando buscar a classificação, mas tipo, não tem a notícia! Aí, para você, toda a festa, a galera tricolor, em Araraquara, o São Paulo está classificado! A Lívio está torcendo o São Paulo, nessa copinha, o São Paulo até agora, não tem feito uma grande de Copa São Paulo! Mas acho que dá para dizer, José, apesar de que o time do ano passado, talvez o melhor jogo do São Paulo na Copa São Paulo! Eu acho que foi um jogo mais equilibrado, é por outro ponto, se você somar, todo jogo, o São Paulo foi superior ao Ceará, o que preocupa, é ter tomado um gol, e você olhar, o Ceará teve ali 15 minutos, nem foi um domínio, mas, o time realmente foi ofensivo, foi perigoso, tentou atacar, e precisou de muito pouco, para fazer o Toro São Paulo, nessa abertura, entre zagueiros, bilateral, que o volante não tome direito, que o campo não fecha bem, não acompanha, e a gente vai conseguir fazer um golaço, mas se você, resumar todas as assuntos do jogo, só para ficar mais equilibrado, foi melhor, procurou mais um gol, teve mais chances, finalizou mais, e acho que, fez sim a sua atuação mais segura, e mais convincente até aqui, agora, trata de ser a ferroviária, de quem já perdeu, nessa copia, o time vai precisar jogar mais, defender melhor, e se recuperar fisicamente, acima de tudo, porque é muito cruel, esse jogo já sendo dividido, é o Foist, o ferroviário acabou de jogar, e o São Paulo, que está aí, ainda em torno, comemorando a sua próxima situação. Caralho Oliveira. Estou aqui com o Jonathan, zagueiro, que está no Ceará, Jonathan.